Te Prego Lá Fora é um especial de fim de ano do Porta dos Fundos. Na história, Jesus Cristo é um semideus que não consegue controlar seus poderes. Além disso, ele mora na barra pesada da Galileia do ano 13 DC, o que não facilita muita coisa. Ele entra para a escola, onde encontra alguns amigos e tem que enfrentar o diretor Herodes. Mas, como é uma pessoa com poderes especiais e sem conseguir controlá-los, Jesus pode ser crucificado a qualquer momento. Por isso, o Messias precisa ser tudo o que não é para ser descoberto por Herodes, ser um babaca na escola, até o dia do baile da escola. Te Prego Lá Fora, a animação natalina da trupe para 2021 acabou sendo o melhor especial de Natal que já produziram. E mesmo que isso não signifique muita coisa, traz pelo menos um respiro na abordagem que estão acostumados a fazer diante de temas religiosos. O roteiro traz Jesus chegando com sua mãe a uma outra cidade. A trama se passa na Galileia, em 14 d.C. E logo descobrimos que essa mudança se deve ao fato de que Jesus não conseguiu se dar muito bem na escola em que estava matriculado até então. A abordagem geral, portanto, é essencialmente diferente dos outros especiais natalinos do Porta, pois colocam ambiente escolar. As referências à malhação são ótimas, como destaque, não gastando tanto tempo forçando piadas apenas para chocar. Especiais funcionam no início da projeção, mas rapidamente perdem a graça, ou parecem estar ali apenas para constar como mais uma heresia proposital na lista. Acredito, inclusive, que o grupo notou isso, tanto que alteraram o gênero de exposição, a mudança de live-action para animação já ajudou a dar uma reformulada. E conseguiram encontrar um ambiente onde diversas histórias menores podem acontecer, orbitando a vida do protagonista. De modo que Jesus pode dividir elementos cômicos com outros personagens de maneira mais interessante, dando a oportunidade de o espectador respirar um pouco. Saindo da mesma batida na tecla. Na história existe o adolescente Jesus, tentando se enturmar na escola nova, escola municipal Eva e Adão. E sendo corrompido por maus conselhos e más companhias é um tema muito bom. Acredito que se o puro escracho não fosse a verdadeira intenção do Porta, a brincadeira poderia ter um resultado ainda melhor. De uma reflexão sobre esse tipo de comportamento que acontece com a maioria dos adolescentes. Deitar fora algo de si para poder se enturmar. Fazer coisas que não são parte de sua identidade para esconder algo considerado perigoso, ou que não é bem aceito por aquele grupo social, são problemas que temos aos montes em nossos dias. E uma excelente ligação entre esses comportamentos poderia ser feita aqui. Isoladamente algumas piadas são ótimas se temos momentos de ironia e cinismo ligando-se às fake news contemporâneas. Pergaminho da família. Mais brincadeira com polêmicas antigas e requintadas pelos tais liberais na economia e conservadores nos costumes. Que atingem o alvo em cheio e formam a melhor parte da zoera do episódio. A dublagem e a animação tem bons méritos técnicos. Diversas cenas com planos mais abertos e ações de segundo, ou terceiro plano, não receberam um bom cuidado. Mas nada que atrapalhe a apreciação da obra. Vale destacar igualmente o trabalho de caracterização dos personagens, as piscadelas para Nemo, Dorian quase quere, a estranha no final, com extermínio Ala. Pragas do Egito que me arrancou boas risadas. Mesmo faltando o melhor desenvolvimento da história e de seus personagens centrais, Te Prego Lá Fora conseguiu emular a fórmula dos filmes de colégio. Olivo de Anos tornou um pouco mais fluída a presença de críticas, piadas infames e abordagens heréticas no filme. A grande questão é que essa linha de estrutura dramática já saturou. O que vai exigir bastante criatividade e um olhar mais cuidadoso do porta dos fundos em especiais vindouros, para que não siga no atoleiro de repetir a fórmula sacana. A todo custo, ano após ano.